Esta semana, por conta da proximidade do Dia das Mães, quando o comércio está aquecido com as vendas, os artesãos teresinenses estão expondo na rua climatizada. Através das associações e do apoio do município, é que o trabalho realizado em Teresina vem sendo apresentado aos consumidores. Por aqui, é possível encontrar de tudo um pouco, acessórios, bolsas, sandálias e peças para o lar. Gente como Dona Edna Barbosa, que faz parte do projeto Cidade Produtiva desde o início, acredita na iniciativa. É muito positivo no momento que a gente tem o apoio através da SENDEC, ela nos orienta e também assiste. Em relação a curso também, nós também temos o microcrédito lá do Banco Popular também, então ela é uma assistência total ao artesão. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico abraçou o projeto e vem flexibilizando o horário de funcionamento para os artesãos. A Cidade Produtiva foi criada há mais ou menos dois anos e a parceria da SENDEC junto com eles é no sentido de apoiá-las na divulgação e comercialização dos seus produtos. Ali nós temos artesãs de associações, de centros de produções, autônomos, quer dizer, abrange toda a comunidade de Teresina e até mesmo Timon, na nossa cidade vizinha nós temos muitos artesãos de lá. Então a nossa parceria aqui junto com a SEDEC, a gente capacita e ajuda nessa divulgação e comercialização dos produtos, proporcionando a eles aquele espaço para que elas possam estar divulgando e comercializando. Entre os 90 artesãos expositores, Dona Antônia Bezerra está desde o início e reconhece a importância de estar aqui pelo menos uma semana de cada mês. Olha, as mudanças positivas é que nas datas comemorativas aumentou a quantidade de dias que a gente participa da feira, porque geralmente ela só é quatro dias e com o apoio também da prefeitura a uma divulgação maior, geralmente a parte de confecção ficou permanente, então deu uma chamada geral no público. Então ele já sabe que todo mês a gente tem a feira aqui, que permanente a gente tem a feira da confecção, que fica aqui dentro da Câmara Municipal, onde era a Câmara Municipal. Porque a feira não tem o objetivo só da venda no momento, né? A feira é uma divulgação para negócios futuros, então você pode não vender nesse momento, mas você divulga o seu trabalho e daí você ganha a clientela mais para frente. Obrigado. Obrigado.